Veio que ia lá mesmo Pois você cheguei aqui ontem É uma coisa aí, é uma coisa boa 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 Acabou Poxinha, criança Poxinha 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 Agora tem que arrumar uma outra panela Para nós A panela Viva 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 O horário É quatro e meia Cidade Olímpio de Noronha Tomar café O Maria já está saindo galera Olha aí a cidade Olímpio Noronha Tem uma turma aqui Outra turma já está lá na frente Aqui mais um saindo Tchau tchau, vai com Deus Amém Tem outra turma aqui ainda Se alimentando Para sair depois Pode falar, pode falar Não levantava mais não E o chefe não Agora Nós vamos subir aqui Não é nada não É o morro do Tiragoso O Tiragoso nós já tiramos aqui embaixo É Que é um pão com salsis É Eu e esse time bonito O beija-frã está junto E o Zé Bigote É isso aí Bico do frango Bico do franguinho Vamos lá com Deus É isso aí Viva Viva Coitado que está com dor de barriga Galera Agora a gente vai começar aqui a A subida do Tiragosto É Qual que é a cidade aqui? Nós estamos saindo de Olímpio Noronha Chegando em Cristina Ah tá A Serra do Tiragosto Saindo de Olímpio de Noronha para Cristina De Olímpio de Noronha a Cristina Aqui é Caminho da Ferra Isso Só que eles sobem pelo Meio lá né Porteira Aqui é Estrada Aqui é Estrada Não se vem de volta da montanha Ah Pode-se levantar Certo Certo Olha Põe um par de que é compresso 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 Coito 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 Conce Coito Coito De sal Coito 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 Ai Coito 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 aqui? Não é. Só isso aqui assim? Não, é. Ele foi no caminhão na frente e vôo atrás dele. Você foi com esse carro? É, esse carro já tem quatro anos. Ah, esse carro já veio aqui. Quatro anos, já que eu vim com ele. Esse baratinhozinho é herói. Herói. Ficar quietinha com ela mesmo. Agora tem tudo perto ali? Pra ir no mercado tem perto ali? Tem. Fazer as coisas é tudo bom. Eu tô querendo largar. Olha que bonito. Eu nasci na roça, criei na roça. Aí na roça eu tinha 12 anos. Olha lá, quem tá parando ali? Não, tem chegando. Vamos lá acompanhar eles. Vamos botar um ali, passar, sei lá. Já tá ruim, ele parou, né? Alguma coisa tem. O que que aconteceu? Alguma água, vai fazer um biqui. Foi não, depois já foi na frente, não já? Olha ali, quase que. Alô. Vai devagar aí, se você bate na caminhonete do homem, você não tem dinheiro pra pagar, não. Ah, não. Ah, não. Não paga não. Vou fazer um xixi também. Aí, galera, vamos paramos aqui o carro agora, o Taixi tá aí no comando. Segura aí. Nós vamos encher a garrafa da água, mais pura água da mina. Ah, vou pisar na água mesmo, gente. Fazer o quê? Não adianta. Aí, galera, água da mina, ó. Tem um carro onde eu pulo cebola, rapaz, pra curar a força lá no alto, que a serra é muito pior aqui aqui embaixo. É mais fácil. A água vem mais assim, ó, pra cá. É. Aí. Pronto. Olha aqui que é a natureza, né? Isso aqui você sabe que você enterraixa, foi isso, é uma pena, né? É. E aqui é a cor de vaca, né? A vaca vem beber água aqui. É, vem beber água. Ah, eu sei. Eu sei o que é o que é o que é? É. Sei. Ai, que beleza. Tá. Nós fizemos isso aí há muito tempo, mais de 20 anos. Isso aqui? Eu falo não, eu falo, é, esses movimentos, eu falo. Ah, sim. Eu falo não, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo assim, eu falo. Tem mais gente aí? Vocês vão aqui agora na estrada aqui? Eles vão lá na frente, ele subiu ali primeiro. Quando você cansar, você pede para o Rodrigo te carregar um pouquinho, que isso é um cavalo de areia rapaz, purinho e cavalo de areia, purinho e cavalo de areia. Então vai! O Marcão deve estar lá chegando em Cristina já, para não andar com o chininho. Vamos lá! Dá um viva aí! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! Amém! Viva! 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 Olha o Cavalinho galera. Gostoso hein? Cavalão. Viva! 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 Olha lá, o cara vai montando cavalo lá. Vai sair para campeão, galera. A cruz lá em cima. Aí você vê, é muito ajeitado. Dá para ver os lugares que você anda com maravilha. Aonde você vai ficar dando necessidade. É muito bom. É gostoso Paramos aqui no rio Na ponte Hoje a Romaria vai fazer A parada Para o almoço aqui E a gente vai dormir em uma escola Lá não tem condições de fazer o almoço E por isso que a gente vai parar aqui Estamos em Cristina Já chegamos E agora a gente vai fazer aqui o almoço Hoje eu vou filmar o dia todo Para vocês da Romaria Falou? Estamos aqui já tudo parado Os cozinheiros estão ali E é isso aí Estamos parados aqui na rotatória Numa lanchonete Aí galera Vamos mostrar aqui o frango Para vocês O preparamento do frango Olha o cachorro O produtor do cozinhamento aqui É esse aqui Luiz da Silva E o Jefão Jefão Betão 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 da culinária E aqui tem feijão E isso aí E aí E aí